E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre operadores matemáticos na linguagem R, ok? Como a gente, na última aula, viu uma visão geral do RR Studio, agora a gente vai começar, então, especificamente a trabalhar alguns conceitos bem importantes. A gente já usou alguma dessas coisas que a gente vai ver aqui, já usou nesse primeiro script que a gente viu, conhecendo o RR Studio ali, mas eu acabei não mencionando em maiores detalhes, porque a ideia mesmo naquela aula ali era fazer mais um apanhado geral da linguagem R e do R Studio com os princípios básicos aí, né? Então, agora aqui vamos com mais calma na questão dos operadores, tá? Então, aqui a gente vai realizar algumas operações matemáticas, lógicas de comparação, e vamos utilizar recursos básicos para fazer isso, tá? O que significa isso? Nós poderíamos utilizar formas mais complexas para fazer a mesma coisa. A gente tem inúmeras funções, né? Lembram no outro vídeo ali que a gente viu que existem mais de 17 mil pacotes no R. Cada pacote tem inúmeras funções. Então, isso significa, na prática, que a gente tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Isso só pensando em funções, né? Fora que a gente ainda pode usar toda a nossa criatividade aí, né? Para montar nossas próprias funções, como a gente vai ver ainda mais à frente. Por isso aqui, né? Nós vamos utilizar os recursos básicos. Então, vamos começar aqui. Soma, como é que a gente faz? 5 mais 5. O operador mais simplesmente faz a soma, tá? 5 mais 5 igual a 10. Subtração, menos 10 menos 8. Sinal de menos, está ali o resultado, 2. Divisão. O sinal de divisão aqui é a barra, né? 9 dividido por 3. Tu tem aqui o resultado 3. Multiplicação, 4 asterisco 2. 4 asterisco 2 faz a multiplicação, certo? 4 vezes 2, 8. Potência, elevar um número numa potência, certo? Então, vou elevar 4 na 2, ou seja, multiplicar 4 vezes 4. Como é que a gente faz isso? 2 asteriscos. Asterisco duplo faz essa elevação na potência. Então, vamos lá, 16. Ou também aqui, o chapéu aqui, né? 4 elevado na 2 pode ser dessa forma aqui também. Executar aqui, 16 também. Mesma coisa, certo? Agora, então, vamos fazer algumas comparações, né? As operações matemáticas aí, basicamente, seriam essas as formas de a gente fazer. E se eu quero saber se uma coisa é igual à outra? Então, como é que eu faço isso? Eu vou perguntar aqui, ó, eu vou usar igual duplo, certo? Igual, igual, um do lado do outro. 5 é igual a 6? Estou fazendo uma pergunta para o computador. Você pode perguntar, mas que idiota fazer isso, né? Qual o sentido de perguntar se 5 é igual a 6 e é óbvio que não é? Eu poderia ter uma variável, como a gente viu no vídeo anterior, né? Eu poderia ter que a variável a é igual à variável b. Vamos supor que eu tenha 100 variáveis criadas aqui. Eu não tenho como ir uma por uma e olhar. A é igual a b? Eu simplesmente pergunto e já tenho retorno. É falso. Ou seja, 5 não é igual a 6. 5 é igual a 5? True, verdadeiro. Então, aqui eu posso perguntar, né? Se uma coisa é igual à outra. Posso perguntar se é diferente. Então, eu uso exclamação seguido de igual. 5 é diferente de 6? Sim, verdade, true. 5 é diferente de 5? Não, falso. 5 é igual a 5. Maior e menor? Eu também tenho, tá? Então, 4 é maior que 2? Verdade, 4 é maior que 2. E 4 é maior que 6? Falso, não. Aqui é interessante observar, tá? Que eu estou perguntando se 4 é maior que 2. Se eu perguntar se 4 é maior que 4? Não, 4 não é maior que 4. Falso. Porque 4 é igual, né? Então, mais para frente ali, a gente vai ver a opção de maior ou igual, certo? Vamos deixar aqui. Menor. 3 é menor que 2? Não, falso. 3 é menor que 4? Sim, verdadeiro. Então, aqui o sinal de maior e menor, certo? E aqui, maior ou igual. O sinal de maior é seguido do igual. Estou perguntando se o 4 é maior ou igual a 5. Falso. 4 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. Porque ele é igual a 4, né? Então, ou ele é maior ou ele é igual. Então, nos dois casos é verdadeiro. E menor ou igual é a mesma coisa. Sinal de menor, símbolo de igual, ok? Então, 6 é menor ou igual a 8? Verdadeiro. 6 é menor que 8. 6 é menor ou igual a 5? Não, falso. Não é. Certo. Aqui, agora, a gente vai ver um pouquinho de lógica. Talvez para quem nunca lidou com programação ou fez algum estudo de lógica aí, não tem esse conceito bem estabelecido, mas é muito simples, tá? O que a gente está fazendo aqui? 6 é igual a 6? 6 é verdadeiro. 6 é igual a 6. E se eu quero perguntar se 6 é igual a 6 e também o 7 é igual a 8, qual é o retorno que eu tenho disso? 6 é igual a 6 e 7 é igual a 8. Vamos executar e vamos ver. É falso. Não é verdadeiro. Por que isso não é verdadeiro? O 6 é igual a 6. Isso é verdade. Mas eu estou perguntando, além do 6 ser igual a 6, o 7 também é igual a 8? Não. Então, a resposta dessa minha sentença inteira, apesar da primeira parte dela ser verdadeira, a segunda é falsa. A segunda sendo falsa, invalida a minha sentença inteira, certo? Então, a minha pergunta era, eu tenho uma pergunta só aqui, não tenho duas. Se fosse separado, 6 é igual a 6, seria a primeira verdadeira e a segunda falsa. Como eu estou perguntando de uma só vez, o 6 é igual a 6? 6 é, e o 7 é igual a 8? Não. Então, a minha resposta final é que não. O 6 e o 7 igual a 8 não são verdadeiros. Para ser verdadeiro, os dois teriam que ser verdadeiros, certo? Então, é isso que vocês têm que entender aqui quando eu utilizar o sinal do e comercial aqui, quando eu estou fazendo uma pergunta aí. Utilizando essa lógica e, as duas sentenças precisam ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, a minha resposta é falsa, a minha resposta é não. Então, aqui a mesma coisa, o 6 é igual a 6? Verdade. E o 7 é diferente de 8? Verdade também. Então, se eu tenho dois verdadeiros, o retorno que eu tenho, a minha resposta é verdadeira. E posso utilizar isso de várias maneiras. Aqui são só alguns exemplos. Então, vou perguntar, 5 é maior que 3? É verdade. E 5 é menor que 8? Também é verdade. Então, o retorno que eu tenho é verdadeiro. Talvez esteja te perguntando, mas qual a necessidade disso aí e tal? Agora, aqui talvez não faça muito sentido, mas a gente já está mostrando para vocês para saber como é que você faz isso, o e comercial, porque logo, logo a gente vai começar a utilizar isso aí na prática. E é interessante, então, que vocês já tenham esse conceito aqui, já saibam como que funciona a lógica e. No caso da ou, é bem parecido com a e, só que agora eu estou perguntando se uma coisa é verdadeira ou a outra. Então, vamos ver como é que funciona? 6 é igual a 6? Verdade. 7 é igual a 8? Não, é falso. Quando eu uno essas duas coisas, aqui eu estou usando o sinal de pipe, tá? Normalmente, a tecla que tem o pipe está ao lado do Z ali no teclado. Shift em cima da barra, né? Talvez o teu teclado seja diferente, mas na grande maioria é dessa forma. Então, Shift barra vai ter o sinal de pipe, que é o ou, tá? O que eu estou perguntando? 6 é igual a 6 ou 7 é igual a 8? Então, nesse caso aqui, eu vou executar e eu vou ter que é verdadeiro, porque apesar do 7 não ser igual a 8, o 6 é igual a 6. Então, uma das coisas, pelo menos, é verdadeira. Então, no ou, se uma das minhas perguntas for verdadeira, o meu retorno é verdadeiro, porque pelo menos uma das condições foi atendidas. Enquanto que no eu tem que ter as duas condições atendidas, no ou, basta apenas uma delas. Então, vamos ver aqui. 6 é diferente de 6? Não. 7 é igual a 8? Também não. Qual vai ser o nosso retorno? Falso. As duas respostas são falsas, logo, o retorno é falso. 5 é maior que 3 ou 5 é menor que 8? Verdade. Por quê? Na realidade, aqui, as duas são verdadeiras, né? 5 é maior que 3 e 5 também é menor que 8. Bastava que apenas uma fosse verdadeira para o retorno ser verdadeiro. As duas são, o retorno continua sendo verdadeiro, tá? Além disso, eu tenho a opção também de fazer a negação. O que é a negação? Quando eu coloco uma exclamação antes da minha sentença, antes do que eu estou perguntando. 6 é igual a 6? É verdade. Mas eu quero o contrário disso. O que é o contrário dessa verdade? É que é falso. 4 é maior que 2? Sim. Mas o que é o contrário? É falso. Talvez você esteja te perguntando de novo. Mas para que isso, né? Só está complicando a vida com umas coisas desnecessárias. No dia a dia aí da linguagem de programação, quando a gente estiver fazendo algumas análises de datasets, manipulando os datasets, preparando eles para utilizar um algoritmo de machine learning, ou mesmo só analisando alguns dados aí, vocês vão ver que vai ser bem interessante a gente ter essas possibilidades, tá? Eu poder ver a negação de alguma coisa, enfim. Isso vai facilitar os nossos códigos, tá? Não precisa te preocupar com isso agora, não precisa tentar entender isso, fazer vários exercícios e coisas desse tipo, porque é importante que tu saiba só que existe essa opção, que tu saiba como ela funciona, qual é o conceito que está por trás, o que está acontecendo, o porquê dessa resposta ser falsa ou verdadeira. Mas ao longo aí, conforme a gente for utilizando, vai ficar bem mais evidente a necessidade dessas operadores aqui, tá? Que a gente utilizou, ok? Esse vídeo, então, pessoal, essa aula é bem simples aí, tá? Só para mostrar para vocês esses operadores que a gente vai utilizando aí no dia a dia, certo? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!